Era o pai que dava paieiro, feito só de fumo bom Tinha um chapéu meia-ava e um pano e tocha gritão Tinha um vagão jacaré pendurado no camão E os cascos da boiada deixavam marcas no chão Não usava canqueei, sua imagem de cadeiro Eu guardo no coração Igual rodeiras de carro que escreveu pro chão afora Carregado de café ou de madeira em pó A minha caneta escreve enquanto os meus olhos choram É uma carta de saudade pro meu pai que foi embora Numa estrada azulada Sem carro e sem boiá Lá nas cantinas da glória Carreiro novo que não sabe carrear Não passa carvão no eixo da paz Eu quero cantar O meu pai foi um carneiro Isto eu posso jurar Cada vez que o carro canta Dá vontade de chorar Põe Põe Põe